Bom dia mamutada, bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ar, mamuti vai para as degas, mamuta, mãe degas, mamutinha, mamutinha, chama na calanga, aperta a mura, carro de pau, casa que tem menino, chora logo, mamutada, hoje são dois, dois de junho, mamutada, sete e cinco da manhã, manezinha, a vez do Japão vai estar entre nuvens, assim, camarão de água, fumacinha, sou do baiano, o dia amanheceu assim na ilha, mamutada, o mar está parecendo o rio, a aninha já está abastecida, mamutada, motor no lugar, madeira um breque, tem mais cinco corvos, mamutada, amanhã se Deus permitir, vamos defender a lambaca, já puxar os corvos de lagosta, mamutada, vê o que tem para os mamutas, é bem, já levamos vinte e cinco corvos, mamutada, na outra vez eu disse que foi vinte, mas foi vinte e cinco corvos, com mais cinco, trinta, chama na calanga, foi poucos dias, mas já vamos defender, mamutada, vamos puxar para ver que lagosta, quando tem, entra logo, e hoje é um bom dia especial, é um grupo fã dos mamut, mamut sempre, especial mais ainda, mamut sempre, mamutada, que ontem fizeram, completou um ano de vida, ontem no dia um, parabéns ao grupo mamut sempre, ali é tudo madeira, dá em dois, barabu, chama na calanga, e se Deus permitir, o atoleiro vai ser, para comemorar, um aninho de vida do grupo mamut sempre, ali é uma família, mamutada, mamutada, muito agradeço a todos aí, mamutada, a todos do canal, que está dando aquela força ao mamut, não deixe de compartilhar os vídeos do mamut, curta, curta, deixe seu comentário lá, mamutada, e quem quiser seguir o mamut no Instagram, mamuta Alexandre Lins, chama na calanga, está bonito, mamutada, está bonito o dia da Maracá, ontem também foi um dia bom, o vento estava de fora, nesse momento, mas agora está até ralado, mamutada, mas o vento estava de fora, mas agora está até ral, mas está de bom tamanho, a praia está limpinha, daí daqui a Adão e a Arra passavam as férias, mamutada, já estamos preparados, vou comprar tinta hoje, mamutada, para começar a pintar a Nayara, para já abrir a louca, essa louca está demorando, mas tudo por causa da pandemia, e o rapaz que veio abrir a louca da outra vez, ele enjoou na beira da arrancada encostada, na beira da praia, assim, não sei, que ele enjoou, não conseguiu abrir, aí eu tive que viajar para Alagoas, sem a louca, entre lá para cá, teve o problema da pandemia, mas agora vai sair, chamam na calanga, amanhã, se Deus permitir, vamos defender a lambaca, mamutada, só para deixar a mamutada informada, é informativo o mamut, é bem, e os mamuteiros, mamutada, tem muita música nova, já mandei outra para a louca ontem, a louca já está trabalhando nela, tiro certeiro, chama na calanga, o nome da música, para quando terminar a pandemia, mamutada, a gente botar a voz lá com o Noca, para terminar o 4 CD do mamute, agradecer a todos aí, que dá força ao mamute na parte da música, tem muitos que não gostam, mas tem muitos que gostam, gosto, não se discute, discute, é só respeitar, chama na calanga, a gente está de agonia, a gente está de agonia, para comer a tolera mal da mamute, e tomar o suco de carangueja, se Deus permitir, amanhã vai ter jalomato, que suco de carangueja, para comemorar, um aninho de vida do grupo, mamute sempre, chama na calanga, agora vou tomar aquele preto, a gente já carregou o badeirão breque, está pesando 100 quilos, mamutada, não é pesado não, se é bosta, mas é bom, bonito, barato e econômico, e mais uma informação, mamuta, tem muita gente lá no grupo, no canal, respondendo que o som ficou baixo da voz, que a música estava alta, aquela música instrumental, mas mamutada, ali não foi a música alta, ali a minha voz ficou realmente baixa, porque muita gente lá, quando vai lá criticar, não olha as condições, irmão, ali naquele momento, estava ventando, ventando muito, chovendo, balançando, barulho do motor, o guarda-sol aberto, eu tinha que ficar fora do guarda-sol, e o celular dentro do guarda-sol, mesmo assim ainda molha, celular e guarda-sol, celular e GPS na mão, a outra mão governando, aquele motor que já pesa 100 quilos, mamutada, para pegar o copo, fica difícil, mamutada, ali não é como estar na terra, ou estar com o vento branco, ali as condições eram muito precárias, e as pessoas lá ainda ficam comentando que o som está baixo, que faça isso, que abaixa a música, mas não é assim não, fica complicado, a gente se esforça para fazer, fazemos o nosso melhor, mas ali estava ruim, quando molha a tela do celular, você quer fazer uma função, apertar para gravar, ou qualquer outra função, não pega não, porque molha, estava molhando muito o celular, muito barulho do vento, do motor, madeirão black, e você fazer tudo isso ainda para pegar o copo, fica difícil, né, aí não foi a música alta, foi a voz que realmente ficou baixa, mas as pessoas têm que entender aí, muitos que ficam lá, falam, mas não sabem, tem que olhar a situação, a volta, como estava as condições de fazer o vídeo, aquilo ali é só para mostrar, mamutada, como é o dia a dia dos pescadores, não são nossos, dos mamutos, mas todos os pescadores de todas as partes do Brasil, do mundo, e tem lugares ainda que são piores, que o vento é mais cavernoso, mas ali a condição não estava muito boa para fazer o vídeo, mas mesmo assim o mamuto ainda teve condição de fazer, mas é só para as pessoas, só para deixar informado que as coisas não são muito fáceis, como se imagina, dá salve, mamutada, é, às vezes molha o papel, não tem condição de estar dando muito salve toda hora, porque agora temos poucos corvos, agora mesmo, quando a gente for puxar os corvos do lagosta, Renan, eu vou começar a puxar as primeiras, quando o corvo chegar, Renan vai puxando o corvo, né, o manzoar, porque é maneiro, e eu já vou despescando o corvo, escando, já vai ficar mais difícil de fazer o vídeo, o vídeo vai ficar mais para o final, entende? E na pescaria do peixe, vamos lá, no corvo de peixe, muita gente pensa que eu não puxo o corvo, mas eu puxo o corvo, eu puxo, eu despesco, os de Renan quem despesca sou eu, remendo, porque tem muita gente ainda pensa que eu só faço filmar, né, aí teve um comentário que o Caba falou lá, rapaz, deixa de conversar, de filmar e vai ajudar o Renan, mas eu faço tudo isso agora, se eu não filmar, ninguém vê os vídeos, entende? É complicado, mas as pessoas não entendem muito, aí fica criticando lá, fazendo umas críticas que, sem entender o que acontece no mar, né, mãozada? Mas é só para deixar registrado, mãozada, amanhã, se Deus permitir, vamos defender a lambaca, puxar os primeiros manzoar de lagosta, eu botei duas cangas mais embaixo, três mais em cima, não coloquei no lugar, nos pontos adequados que eu queria colocar, né, porque tem que subir mais, mas já para deixar molhar o corvo e batizar, quem sabe amanhã não dá a lambasta, para mudar no atoleiro, para comemorar o aniversário do mamuto, sempre, chama na calanga, e é isso aí, mãozada, muita gente ainda pergunta, é Eben, mãozada, Eben, que eu fico falando sempre, Eben porque, cuidado, é uma saudação positiva ou negativa, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem, beleza, ao invés de você chegar e dar um bom dia ao seu amigo, você dá um Eben, ou então uma saudação negativa, né, mãozada, o cara está botando o boneco, Eben, calma, fica frio, chama na calanga, mãozada, é seguir em frente, ter fé, positividade, nunca desistir, e é isso aí, mãozada, tem os salvos anotados, tem muitos salvos anotados, mas a gente vai dando aos poucos, antes, antigamente a gente dava mais salvos, porque tinha muito corvo, mas agora tem pouco corvo, aí se você for ficar dando salvos, aí já tem gente que reclama, que está dando muitos salvos, já tem gente que comentou ontem lá, que quer fale mais, que chama o nome das pessoas, mas a gente não pode agradar a todos, a gente faz o possível, agora vamos seguir em frente, é que como eu sempre digo, pescador vive de esperança, a esperança é a última que morre, é do mamuto, nunca morre, agora a praia está bonita, viu, mãozada, ventilador quase no zero, show de bola, e a aninha ali, a manuta, pergunta o tamanho de aninha, a manuta, a aninha tem 6,67, por 2,22 de largura, do meio, uma arrancada alta, possante, show de bola, e é isso aí mamutada, chama na calanga, é melhor ser fã do que ser nariz, é bem, conta aí, um bom dia a todos mamutada, a todos do canal, a quem segue mamutada no Instagram, mamutada Alexandre Lins, especial ao grupo fã do mamut, e mamutada sempre, que é aniversário do mamutada sempre, chama na calanga.